A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saberás que em todo o tempo eu estive apelado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará Pro outro lado Há um sonho com uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar Te conduzir Enquanto você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive apelado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é vida Eu de te cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar Vou te levar Te conduzir Enquanto você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou te levar Te conduzir Enquanto você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive A CIDADE NO BRASIL 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 Bendiz Os teus sonhos são meus Amém Amém Amém